Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí Levando o violão debaixo do braço Se alguém perguntar, diz que fui por aí Hoje sou o samba do Parque Acarim Hoje sou o samba do Parque Acarim Alô, meu complexo do Acarim Amarelinho! É puro charme! Meu fone! É o meu do Parque Acarim! É o samba do bem! Aconteceu! Jacarandás e pinhos gessoaram Será que o Criador, vestido de artesão Me fez o baluarte da canção? O céu! Iluminado pelo amanhecer Antes da lua se esconder Gravou um raio no meu coração Lâmina de prata Um botão de aço Vida encordoada Marcando o compasso Foi Deus quem dedilhou Esse momento Que várias rotas Em movimentos Vida encordoada Vida encordoada Marcando o compasso Foi Deus quem dedilhou Esse momento Que várias rotas E várias rotas Em movimentos Em movimentos Em movimentos Que várias rotas E muitas rotas Em movimentos Eu sou a união Nas mãos de um sonhador Aspiração dos versos de amor Aconteceu! Aconteceu! Jacarandás e pinhos gessoaram Será que o Criador, vestido de artesão Me fez o baluarte da canção? O céu Iluminado pelo amanhecer Antes da lua se esconder Gravou um raio no meu coração Lâmina de prata Um botão de aço Vida encordoada Marcando o compasso Foi Deus quem dedilhou Esse momento Que várias rotas Em movimentos Lâmina de prata Um botão de aço Vida encordoada Marcando o compasso Foi Deus quem dedilhou Esse momento E várias rotas Em movimentos Vieram Ciganos, jesuítas, trovadores Partiu de mim o povo de mil cantores Boteios e cortés lá do sertão Nas salas Nos salões e terreiros Fiz a fama de artista E renasci brasileiro Parceiro eterno do compositor Já fui vadio Boêmio das festas Chorando serestas Um som popular Se alguém perguntar Diz que fui por aí Fora de ser Hoje sou o samba Do parque Já carinho Meu nome é violão O mestre da canção Do teu abraço Eu me disfarço Da desfilação Eu sou a união Das mãos do sonhador Aspiração dos versos de amor Eu sou a união Eu sou a união Das mãos do sonhador Aspiração dos versos de amor É o som do bem É puro chá Eu sou a união Eu sou a união Eu sou a união Eu sou a união Eu sou a união